Olá, o programa OAB Nacional começa agora, trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. OAB protocola ação que questiona limitação das indenizações trabalhistas. Com posição do plenário da OAB, na gestão que se inicia, tem mais mulheres e novos conselheiros federais. Diretoria Nacional da OAB nomeia novo coordenador das caixas de assistência. Você vai ver também. No giro de notícias, você confere a participação do presidente nacional, Felipe Santa Cruz, nas posses dos novos presidentes de seccionais da entidade. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, foi reformada em 2017 com diversas alterações. Desde então, várias instituições têm questionado, junto ao Supremo Tribunal Federal, pontos que limitam os valores das indenizações trabalhistas ao criarem uma espécie de tarifação para o pagamento. A Ordem dos Advogados do Brasil impetrou, no início do mês, uma ação direta de inconstitucionalidade no STF para contestar a norma. Desde que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, a reforma trabalhista estabelecida pela Lei 13.467 já recebeu mais de 20 contestações no Supremo Tribunal Federal por meio de diversas ações. O Conselho Federal da OAB foi autor de pelo menos duas. A última propositura da Ordem dos Advogados do Brasil foi a ação direta de inconstitucionalidade 6069, que questiona os artigos 223-A e 223-G, que limitam valores das indenizações trabalhistas por danos morais. A alegação é de que os artigos criam uma espécie de tarifação para o pagamento de acordo com a remuneração do trabalhador. Os textos desses artigos expressam que a reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes da relação de trabalho será aplicada a partir da apreciação do julgador, que deve analisar o grau da ofensa. De acordo com o artigo 223-G, o juízo vai determinar a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos a partir dos seguintes parâmetros. Se o juiz considerar um dano como ofensa de natureza leve, pode indenizar o trabalhador em até três vezes o seu último salário contratual. Caso a ofensa seja de natureza média, a reparação é de até cinco vezes o último salário contratual do empregado ofendido. Para ofensa de natureza grave, a base é de até 20 vezes o último salário. Nas situações em que a ofensa for considerada de natureza gravíssima, o trabalhador poderá receber até 50 vezes o último salário contratual. Para a OAB, essas regras impedem a reparação integral do dano prevista na Constituição Federal. É o que explica o presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais da Ordem, Antônio Fabrício de Matos. O Conselho Federal cumpre exatamente a sua função, que é a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. E é por cumprir esse papel que vai se discutir nessa DI a inconstitucionalidade nos seus incisos 5 e 10, no artigo 5º da Constituição, nos direitos fundamentais, em que não se poderá limitar a indenização dos trabalhadores em caso de dano moral. Por quê? Porque a Constituição garante a reparação integral e a reparação integral não pode ser limitada. Para a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda Arantes, um exemplo claro de trabalhadores e seus familiares que serão prejudicados por essa norma são os afetados pelo rompimento da barragem de minérios em Brumadinho, Minas Gerais. A gente tem hoje o acidente de Brumadinho e com essa lei, com essa tarifação que veio na reforma, que eu considero uma grande possibilidade de ser acolhida a inconstitucionalidade. Se faleceu uma pessoa da Copa, que trabalhasse na Copa, servindo cafezinho e tudo junto com uma engenheira ou um engenheiro da obra, um vai receber 5 mil reais e o outro vai receber 500 mil reais. Eles morreram, foram vítimas da mesma forma. Na ação proposta pela UAB ao STF, a entidade ressalta que esses dispositivos também ferem o princípio da isonomia, já que no caso de Brumadinho, os prejudicados com a tragédia também poderão ser reparados na esfera cível, onde não existe um teto limitador para a reparação de dano. Com isso, quem for indenizado pela via trabalhista sairá em desvantagem justamente pela limitação estabelecida com a reforma da lei. Para o presidente nacional da UAB, Felipe Santa Cruz, não pode existir disparidades na aplicação do direito, principalmente no caso de Brumadinho. A reforma trabalhista nesse ponto, ao taxar, tabelar a indenização, o dano, criou uma situação de diminuição do valor do trabalho. Eu vou dar um exemplo claro. Um turista que estivesse lá em Brumadinho e, por infortúnio, foi vítima da tragédia, pode ser indenizado sem o limite. O trabalhador que estava ali carregando pedra, trabalhando na mineração da Vale do Rio Doce, e que tenha sido colhido por essa tragédia, ele e a sua família terão aplicado um teto ligado ao valor do seu salário. Por óbvio, nós criamos uma discriminação. Nós quebramos a isonomia e a reforma trabalhista nesse ponto é verdadeiramente, na nossa leitura, inconstitucional. Além da ação da UAB, a limitação de valores para indenizações trabalhistas por danos morais também é alvo de questionamentos de outras instituições, como o Ministério Público e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. Todos os pedidos aguardam por julgamento no Supremo Tribunal Federal. Desde o rompimento da barragem de Minérios, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro, que deixou pelo caminho destruição e centenas de vítimas, a Ordem dos Advogados do Brasil tem acompanhado de perto os desdobramentos da tragédia e prestado auxílio aos atingidos. Preocupada com a prestação jurisdicional à comunidade local, a Comissão Nacional de Direito Ambiental da UAB lançou uma cartilha com dicas e orientações aos afetados pelo rompimento da barragem. A cartilha Conheça Seus Direitos traz informações e indicações sobre quais procedimentos podem ser adotados pelas pessoas que perderam familiares e bens na tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho. A Comissão Nacional de Direito Ambiental da UAB e a Seccional de Minas Gerais têm acompanhado a situação dos moradores e prestado apoio à comunidade desde o ocorrido. Foi assim que a Ordem percebeu a necessidade de elaborar o documento, como explica Marina Gadelha, presidente da comissão. A ideia da cartilha surgiu a partir das conversas com os advogados de Brumadinho, com a comunidade de Brumadinho e também a partir das informações que a gente recebia a partir da imprensa. Nós começamos a perceber que as informações estavam desencontradas e que as pessoas ainda tinham muitas dúvidas. Dúvidas, inclusive, que poderiam ser solucionadas de uma maneira mais simples. Nós, então, conversamos com a subsessão de Brumadinho, em Minas Gerais, e toda a diretoria foi extremamente receptiva à ideia dessa cartilha. O material contém explicações sobre vínculos familiares dentro do direito que garantem algum tipo de indenização. Também lista informações sobre recebimento de benefícios a partir de afastamentos por licença médica decorrentes da tragédia. A cartilha alerta para golpes aplicados por pessoas que se passam por profissionais da advocacia, prometendo às vítimas vantagens imediatas e gratuitas, e que depois desaparecem sem prestar auxílio. A cartilha tem 16 páginas e esclarece outras dúvidas, como a possibilidade de saque do FGTS e ações na Justiça. É importante ressaltar, de acordo com tópicos do documento, que decisões sobre eventuais ações na Justiça para reparação de danos não precisam ser tomadas nesse momento. A ordem ressaltou esse assunto porque muitas pessoas estavam com medo de perder os seus direitos. Então, a cartilha tanto soluciona as dúvidas principais, mais elementares e mais corriqueiras, quanto orienta no que se refere à contratação do profissional da advocacia. Além da Comissão Nacional e da Seccional Mineira, a cartilha teve a colaboração dos professores de Direito da PUC Rio de Janeiro, Flávia Limer, Inês Alegria e Gabriel Lambert. O lançamento aconteceu em Brumadinho, onde a comunidade teve acesso ao material impresso. O documento eletrônico está disponível no site do Conselho Federal da OAB e da Seccional de Minas Gerais. O Conselho Federal da OAB vai participar em março do primeiro Fórum Nacional sobre Crimes Econômico-Financeiros em Curitiba, no Paraná. A ordem será representada pelo Conselheiro Federal, pelo Espírito Santo, Luiz Cláudio Alemã, no evento organizado pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. A Alemã participa dos debates do segundo dia do Congresso, no painel que vai discutir o real peso da corrupção no desenvolvimento nacional e o confisco alargado de bens. A primeira edição do Fórum vai reunir instituições públicas que se dedicaram ao combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. O Conselho Pleno da OAB passou por uma renovação após as eleições nas seccionais para o triênio 2019-2022. Dos 81 conselheiros que compõem o plenário da ordem, mais de 60% não ocupavam essa função na última gestão. São advogados e advogadas que chegam para ajudar nas decisões que a OAB vai tomar ao longo dos próximos três anos. A nova composição do Plenário do Conselho Federal da OAB está pronta para atuar pelos próximos três anos. Considerado o órgão máximo de deliberação da advocacia brasileira, é composto por três conselheiros eleitos de cada estado e do Distrito Federal e por seus suplentes. Para este triênio, a composição está renovada. Dos 81 conselheiros, apenas 19 foram reeleitos e seis que já eram suplentes viraram titulares. A grande maioria, mais de 65%, é novata. Outra novidade é o aumento de mulheres nessa composição. A anterior tinha dez conselheiras titulares, o que representava pouco mais de 12%. A atual possui 17 delas, ou seja, quase 21% do total. Além disso, também houve um aumento de advogadas suplentes, agora são 14. O estado do Rio Grande do Sul foi o que mais indicou mulheres. Ao todo, foram quatro, entre titulares e suplentes. Para o vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana, a contribuição feminina será fundamental para o sucesso do trabalho no Plenário. Eu estou muito animado de voltar ao Conselho Federal, sobretudo com essa nova composição e com essa grande participação das mulheres conselheiras. Tenho certeza que vamos fazer um trabalho muito bom, um trabalho de luta e de defesa dos princípios, bandeiras e valores da advocacia. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso. Advogados que foram presidentes de seccionais no último triênio da OAB também contribuem nesta gestão como conselheiros federais. São dez ao todo. A advogada Fernanda Marinela integra o grupo. Segundo ela, os projetos bem-sucedidos nas seccionais podem ajudar nas decisões do Pleno. Eu sempre digo que nós não precisamos inventar a roda, nós temos que copiar as boas ideias. Eu acho que é isso, trazer então tudo o que nós aprendemos durante a presidência para o âmbito federal, para ser debatido e discutido no Conselho Federal. Eu acho que com essa construção e sempre aproveitando as histórias e as vivências, nós conseguimos construir muito mais. Então, acho que isso é muito importante. Aqui no Plenário, a OAB toma todas as suas decisões direcionadas para a classe e que também interferem diretamente na vida do cidadão. Divididos em bancadas e por estados, os conselheiros federais definem o posicionamento da entidade em relação aos diversos temas do país. O Conselho Pleno da OAB se reúne mensalmente para deliberar sobre os mais diversos assuntos, como criação de comissões, edição de provimentos que orientam a advocacia. É no Plenário também que diretores e conselheiros decidem sobre posicionamentos da ordem a partir de atribuições dadas pela Constituição Federal à entidade. É o Pleno que define se a classe vai ou não questionar irregularidades por meio de ações diretas de constitucionalidade no STF, se vai propor emenda à Constituição, fazer pedido de afastamento de políticos, entre outras ações. Desde 1993, o Conselho Pleno da OAB conta com o trabalho da advogada Clea Carpe. Em 2019, ela se prepara para mais três anos de atuação em que participará ativamente das decisões da entidade. Depois de fazer história ao ser a primeira mulher indicada para receber a medalha Rui Barbosa, maior com decoração da advocacia, Clea se prepara para o quinto mandato consecutivo, integrando as sessões plenárias da OAB Nacional. São mais de três décadas dedicadas à advocacia de ordem. Durante os últimos 33 anos, se não estava inserida nas causas da OAB pela seccional do Rio Grande do Sul, estava compondo diretoria ou o Conselho Pleno da OAB Nacional. Assim, a advogada Clea Ana Maria Carpe da Rocha vem fazendo história na advocacia. E aos 81 anos, se prepara para cumprir seu sétimo mandato como Conselheira Federal da OAB, o quinto consecutivo. A Clea, mais do que uma conselheira, é uma liderança da advocacia e é um farol para todos nós. Portanto, neste momento de renovação do Conselho, onde 70% são novos conselheiros que estão a assumir, a Clea vai representar uma segurança. Por quê? Porque ela tem experiência como diretora da ordem, como membro de várias comissões, passou pela casa, também participou de todas as câmaras, do órgão especial. Então, isso vai fazer com que a Clea seja aquela pessoa que oriente o Conselho. Como advogada de ordem, Clea Carpe foi vice-presidente e presidente da seccional gaúcha, foi secretária-geral no Conselho Federal da OAB, conselheira federal e presidente de comissão do Conselho Federal. Com tantos anos de trabalhos prestados à classe, em 88 anos de criação da ordem, foi a primeira advogada a receber a medalha Rui Barbosa, a mais alta condecoração da advocacia. Sempre atuante, relatou mais de 100 processos na Primeira Câmara e no Conselho Pleno da OAB Nacional. Na opinião dos colegas, todo o histórico de atuação da advogada e sua experiência na ordem serão de grande contribuição para os processos decisivos do Conselho Federal da OAB nos próximos três anos. A doutora Clea Carpe é um símbolo da advocacia nacional, não só um símbolo das mulheres advogadas, porque foi a primeira presidente seccional, a primeira advogada a vencer a medalha Rui Barbosa, mas para nós, conselheiros federais, ela representa um ponto de equilíbrio. É uma honra fazer parte do Conselho Federal junto com ela e uma tranquilidade saber que em momentos difíceis nós poderemos contar com a experiência e os conselhos dessa brava e brilhante advogada. A primeira contribuição é uma longa experiência, uma experiência bastante expressiva dedicada à advocacia. Portanto, essa memória histórica serve como baliza na segurança, nos debates atuais e para além dessa experiência nós temos o engajamento, nós temos uma advogada militante, uma advogada que tem um protagonismo expressivo em defesa da advocacia, em defesa da cidadania. Essa sensibilidade é um valor bastante expressivo no plenário do Conselho Federal. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, impulsou a nova diretoria da seccional maranhense da Ordem. O advogado Tiago Dias foi reeleito para presidir a OAB no Estado. Além dele, foram impulsados todos os integrantes do Conselho Pleno Seccional e os membros da Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão. A cerimônia contou com a participação de autoridades, desembargadores, representantes do poder público e legislativo do Estado. Santa Cruz também esteve em Pernambuco para a posse do advogado Bruno Batista como novo presidente da OAB da seccional. Batista reforçou os compromissos de mais proximidade e valorização da advocacia, sobretudo nos municípios do interior. Ainda em Pernambuco, Felipe Santa Cruz saudou a nova diretoria da subsessão de Arco Verde no Sertão do Estado, formada integralmente por mulheres. A chapa das advogadas Flaviana Bezerra Pacheco, Marcela Freire, Gilbertiana Bezerra da Silva, Edna Maria da Silva e Pâmela Gabriela Magalhães Veloso foi eleita para dirigir a subsessão pelos próximos três anos. Na Bahia, Felipe Santa Cruz empossou a diretoria da seccional ao lado do vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana, e do diretor tesoureiro, José Augusto de Noronha. O advogado Fabrício Castro vai presidir a OAB no Estado. Ele declarou que melhorar a prestação jurisdicional e o respeito às prerrogativas da classe serão uma luta na sua gestão. Ainda no Nordeste, o presidente nacional da OAB empossou a nova diretoria da seccional do Rio Grande do Norte. O advogado Aldo Medeiros vai presidir a OAB Potiguar até 2022. Durante a posse, Aldo anunciou metas administrativas para gestão, como transparência e modernização. Na solenidade, também foram empossados os presidentes das subsessões de Açú, Caicó, Pau dos Ferros, Macau, Currais Novos, Goianinha e Mossoró. O Estado da Paraíba foi o último da semana a empossar novos dirigentes de seccional. O advogado Paulo Maia foi reeleito pela classe no Estado. Ele foi empossado pelo presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Durante a solenidade, Maia reiterou que a advocacia estará atenta contra violações às garantias individuais e às prerrogativas dos advogados. O advogado pernambucano Rony Preus Duarte será o diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia, AENA, durante a gestão do presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Rony pretende aplicar a experiência adquirida quando dirigiu a Escola Superior da Advocacia de seu Estado por cinco anos para oferecer mais qualidade na formação dos profissionais da advocacia por todo o país. A AENA foi criada em agosto de 1999 e é órgão permanente da estrutura do Conselho Federal da OAB para traçar a política nacional de formação continuada para o exercício da advocacia. A OAB nomeou o novo coordenador nacional das caixas de assistência da entidade. Pedro Zanetti vai coordenar o órgão nas 27 seccionais da ordem. A ideia é ampliar os benefícios à advocacia. Dando apoio aos mais de 1 milhão e 100 mil advogados e advogadas brasileiros, as caixas de assistência de cada seccional da ordem oferecem descontos e gratuidades em serviços e produtos aos profissionais e seus familiares em diversas áreas, como saúde, educação, alimentação e lazer. Nesta gestão, o advogado Pedro Zanetti Afonsim é o responsável pela Coordenação Nacional das Caixas de Assistência, CONCAD. Ele foi empossado em fevereiro pela diretoria do Conselho Federal. Ele também é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB Rio Grande do Sul. Pretendemos fazer um trabalho para levar mais saúde, mais convênios, bem-estar e lazer aos advogados e advogadas e seus dependentes. E contamos com toda a advocacia nacional para que nos deem força e sugestões para que consigamos concluir este nosso projeto no próximo triênio. A Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados é um órgão do Conselho Federal da OAB que reúne as 27 caixas de assistência dos advogados do Brasil. O objetivo é a integração e a troca de experiências entre as caixas, proporcionando assistência qualificada à advocacia do país. Além do coordenador nacional, cada região brasileira terá um novo coordenador regional. As nomeações devem ser feitas ainda no mês de fevereiro. O presidente nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz, designou duas comissões da entidade para coordenarem um estudo profundo e abrangente de cada uma das proposições contidas no pacote anticorrupção e antiviolência divulgado pelo governo federal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou um pacote denominado anticorrupção e antiviolência. O projeto anticrime foi apresentado em Brasília pelo ministro Sérgio Moro e tem três dianteiras, corrupção, crime organizado e crimes violentos. A ideia é dar mais efetividade no combate aos crimes, que, segundo o governo, são responsáveis pelos elevados números de homicídios no país. O projeto prevê alterações em 14 leis, entre elas, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Ediondos e Código Eleitoral. No PL, estão medidas contra corrupção, crime organizado e crimes violentos. O presidente da Ordem dos Advogados, Felipe Santa Cruz, designou a duas comissões da entidade, a Especial de Garantia do Direito de Defesa, presidida por Juliano Breda, e a Nacional de Legislação, presidida por Ticiano Figueiredo. A missão é de avaliar o pacote de medidas do governo. Santa Cruz diz ser fundamental que um projeto dessa abrangência seja debatido à luz da Constituição Federal, com respeito ao devido processo legal e com a oportunidade de grande debate da sociedade. O grupo de estudo é formado por 15 conselheiros federais da área criminal e penal, além de professores especializados em direito penal. Ao final, em prazo de 30 dias, submeteremos ao presidente Felipe Santa Cruz e ao plenário do Conselho Federal uma compilação desses estudos, análises e sugestões a respeito desse projeto que veicula radicais transformações, veicula profundas mudanças na estrutura do processo penal brasileiro, aumento de penas com grandes impactos sobre o sistema penitenciário. Segundo Juliano Breda, o objetivo é discutir o pacote de medidas visando a constitucionalidade do PL, já que gera consequências ao sistema carcerário e ao exercício da advocacia. A função da OAB será protagonizar esse grande debate público em torno da constitucionalidade, da relevância e oportunidade, conveniência a respeito das propostas de alteração legislativa. O PL será enviado ao Congresso e precisa ser aprovado nas duas casas legislativas. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto